Done! And go! Capitão Mac vai beber este copo pela primeira vez. Está assim tão bom? Está. Está aqui eu sei. Chuu! Vamos lá! Capitão Mac vai beber este copo pela segunda vez. Confere! O que tens de fazer? Muito bom! Uma opção! É! Prepara aí! Estou ficando todo chitado! Capitão Mac vai beber este copo pela terceira e última vez. Acabar com o copo. E bater com o polegar em cima da mesa. Mas vocês querem ver estados não? Boa! E tá! Tchau!